Aqui tá tendo muita bala perdida, não sei se vocês sabem. Tem uma bala aqui, valeu. Não, sai. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui com o meu irmão, meus primos, daqui a pouco eu vou mostrar eles pra vocês, porque a gente vai fazer uma brincadeira, gente. É uma brincadeira super legal, mas que alguém vai se dar mal. Então eu vou mostrar pra vocês os ingredientes que a gente vai usar, gente. Olha só. Cada copo vai ter um desses aqui. Então a gente tem vinagre, ketchup, pimenta, coca, yakulti e água. Então, gente, olha, tem três coisas boas, que são essas três, e três coisas ruins. Então vamos lá, ó. Já tá a mesa ali tudo preparada pra gente brincar. Tem seis copos de um lado, esse aqui vai ser uma dupla que vai jogar. E ali a outra dupla. Nesse vídeo, vai ter que pegar essa bolinha, vai ter que dar um pingo e acertar o que cair. O que cair, o adversário vai ter que beber. Ó, por exemplo, o Luan vai jogar a bolinha, vai pingar uma vez e cai. Na bebida que caiu, quer dizer que ele acertou. O adversário vai ter que beber o que tem ali, gente. Vamos ver o que tem ali. Gente, yakulti, ó, não é tão ruim. Aqui tá a coca, aqui tá o yakulti, a pimenta, água, ketchup e vinagre. Então é isso, gente, vamos ver no que vai dar isso aqui. E a dupla vencedora vai escolher uma prenda pra dupla que perdeu. Então vamos começar. A gente vai começar tirando dois ou um pra escolher a dupla. Então vamos lá. Dois ou um. É, Bianca. É, Bianca. Ai, que medo. Pode ir? Vai. Ai, não. Ai, meu Deus. Pode ir, Bianca. Vem. Meu Deus, bingos. Ai, meu Deus. Ai, tá nervosa. É isso? Vai, vou. Vai, vai. Traz. Nossa, minha Deus. Ah! 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 E a kut? E a kut? Você gosta de comemoração, né? E a kut? Então, kut? Então, kut? E a kut? Graças a Deus. Tá gostoso. O copo que a gente já bebeu, a gente tira, tá? Ah! Não! Ah! 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 Tira! Nossa! O que que é isso? Que a gente já bebeu. Ah! 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 Pimenta! 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 Como é só uma prima super legal, solidária e generosa, o Lula vai tomar. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Primeira ação. Então vai. Então vai. Eu também. Não vai acertar. Não vai acertar. Que delícia. Oh, parece ser tomando vacina. Não, dá, dá, dá. Não, dá, dá, dá. Não, dá, dá, dá. Não vai, Lula. Vermelha, Lula. E aí, qual é? Dá uma leve ardida aqui no negócio. Ai, caramba! Mentira! Ah, Lua! Não, Lua, não, Lua. Bebe, bebe. Não vira tudo não, mas já foi. Não bebeu. Saiu na língua. Saiu na língua. Carpeira na língua. Lua, não é bom, amor. Ah, agora sim. Agora sim. Ó, ele virou. Chamaçou muito ruim. Coca! Coca-Cola! 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 O fundo está atrás das duas, né? Agora você toma, né, Danato? Agora vai com gosto. Ah, vai ser óbvio. Gente, olha lá. Eles estão com todos os copos ainda. Bianca! Meu Deus! Eu quero que a gente não... Quer saber? Toma! Ah! Pelo amor deus. Gente, está de lavada. Está de lavada. Não vale, não vale, não vale. Olha, a regra... Foi dois toques, não vale. Vem no bar, vem no bar. A regra é clara. Então é por isso. Ah! Ah! Acabou o nosso bom. Ferrou. Ei, dois mil, dois mil. Gente... Tem um deles. Tem um deles. Tem um deles. Ah! Ah! Ah, não! Erra, erra, erra! Erro! Ai, eu estou muito ruim. Eu estou muito ruim. Ah! Erra aqui! Ah! Erra, erra, erra! Erra, erra, erra! Cadê a bicha? Pimenta. Meu Deus! Meu Deus! Mãe, a gente está muito mal. Esse lado da mesa está ruim. Está engrenado. Não tem um vaso que enfilhar. Eu. Eu penso. Ah! Eles não beberam nada então, Luan. É bom. Vai, quero que eles bebessem. O que é? Logo água, velho. Mentira! Olha isso, a produção. É vinagrete. É vinagrete. É vinagrete. É vinagrete. É vinagrete. É vinagrete. Gente, que delícia, quero ver assim. É vinagrete. A cara dele é melhor. Vai, Léo. Ai, que delícia. Meu Deus, eu tô... Mãe, nossa! É vinagrete. É vinagrete. É vinagrete. Detalhe que só falta uma aqui pra eles ganharem. Eu não tô gostando disso aqui. A gente só coloca a mão aqui. Jesus. É botão, Ju. É botão, Ju. Essa copinha tá quente. Eu tenho que dar uma olhada. Gente, eu prefiro a pimenta. É eu? A Vi não falei. Eu prefiro a pimenta. Nossa, posso pegar uma bala? Não. Nossa, viu o cheiro. Vai, só vira. Eu não sei o que é pior. É só... Rolou, vai logo. Vai acabar a bateria. Ô, Vi. Você prefere beber? Eu bebi mais um pouquinho. Eu também. Gente, agora nós vamos fazer o quê? Eliminar todos os copos de nós. Gente, é sério. Olha só. Um e ali tem cinco palhaçadas. Ai, não vale. Ai, gente. É, por favor. Ah! Já corre com o abraço, então. Ah! Ah, Vi. Eu sou bem. Ai, que choro chato. Ai, meu Deus. Vai! É, por favor. Ah, você quer que eu tenha vindo antes? Ele tem que beber mais! Vai, Lu. E é novo. É, o segmento. Ai, gente. Bora, vai. Não sei se é cansado. Ah, o seu! É que eu tô em choque. É bem devagar. Ah! É, cara. Nossa, é ruim, hein? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ah, meu Deus. É campeão. É. Liverpool. E esse foi o vídeo de hoje. Cada um acertou três ainda, hein? Que foi? Então, esse foi o vídeo de hoje. Obrigada, gente, por ter assistido. Tomar o ketchup. O cachigo. E o cachigo? Toma o ketchup primeiro e depois pensa no cachigo. Nossa, que chique. Vai lá. Eu nem gosto de ketchup. É sério, eu não gosto. Vai lá. O mínimo. O que que é isso aí? O bruxo. Perdeu. Tá zoando, né? Vou começar a prancha, então. Tá liberada já. 30 segundos de prancha, eu e o Luan mora. Vamos começar a contar. 1, 2, 3 e... Já. Eu tô comendo. Calma que tá no 28 ainda. Vai despertar o alarminha aqui quando eu der. Calma. Pior que meu pé tá escorregando. 15, 14, 13... Não, tá no 20, pode me sentir. Ô, meu pé tá escorregando. Posso arrumar? Aí, minha casa deu sininho. Gente, que foi isso? Gente, o que foi isso? Que horror. Ai... Ah, eu consegui. Tá bom, tá bom. Ela tá falando. Isso aí, né? Então, a gente perdeu. Pela primeira vez o Luan perdeu um desafio no meu canal. Só que foi em dupla, né? Que isso foi? Não tô bem. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, tá bom? Muito obrigada por ter assistido. Um super beijo e até a próxima.